Uma música, para ser perfeita, precisa de compasso, está no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obmap.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Música e Matemática.